o meu o marie o mamai o mariani manda esse vídeo para mim porque a o mamãe não foi o papai que mandou esse vídeo para mamãe foi não foi o papai que mandou essa foto para a mamãe tá bom mamãe foi Foi a Mariane Ela que tá com o celular do papai Me deixa Não, não, meu cabelo Vou me desarrumar E daí Ela que mandou uma foto para mim